Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar sobre se algo acontecer, te amo. Esse curta que chegou recentemente ao catálogo na Netflix e que de cara já é um grande soco no estômago. Eu garanto pra vocês que esse curta, embora não utilize de nenhuma palavra e possua traços minimalistas, consegue falar muito mais do que filmes de uma hora e meia, duas horas de rodagem. Cara, imagina um curta que consegue te incomodar em vários dos sentidos. O curta consegue te deixar confuso, consegue te fazer pensar, consegue te fazer se emocionar e consegue te fazer refletir sobre diversas coisas que acontecem na nossa vida. Tudo isso sem dar sequer uma palavra. Nós temos muitas onomatopeias, nós temos várias interpretações a respeito de tudo aquilo que acontece e você vai pensando o que é que aconteceu, por que essa família está assim, o que é que está rolando e a gente vai compreendendo tudo depois e quando finalmente a frase se algo acontecer, te amo, vem fazer sentido, você realmente cai aos prantos. Eu confesso que o Will McCormack e o Michael Gouvier, que são os diretores dessa obra, conseguiram cumprir com o seu propósito de nos deixar emocionados. E por isso eu digo a vocês que, caso você não esteja muito bem nas suas faculdades mentais, caso você esteja passando por algo que não seja tão favorável, que você esteja um pouco instável, não assista esse curta. É um curta extremamente denso, extremamente pesado e a sua narrativa consegue nos atingir fortemente. Então se você não estiver bem mentalmente, talvez não seja muito recomendado para vocês e eu não quero que você assista algo que vai te deixar na bad. Então, se você estiver bem, vai fundo e assiste. Mas se não estiver tão bem assim, dá um time e assiste só na posteriori. Beleza? Velho, se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou o Antônio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, isso aqui é o Marteira de Guerra, e aqui eu sempre falo sobre filmes, séries, animes, tudo aquilo que eu estou assistindo e acho interessante trazer aqui para comentar com vocês. Então, velho, não perde tempo, deixa o seu like e se inscreve, porque isso é muito importante e me motiva a continuar produzindo conteúdos aqui para o YouTube. E agora vamos falar mais sobre essa obra, vamos falar mais sobre esse curta de 12 minutos de rodagem que me impressionou tanto. Se algo acontecer, te amo, conta a história de uma família, uma família que está passando por um momento muito difícil. O pai e a mãe estão passando por dificuldades no seu casamento. É um curta que tem traços muito minimalistas e um plano de fundo branco para nos mostrar a ausência, a falta, mostrar que realmente algo não está completo, algo está faltando. E nós temos ali o uso de sombras, ou podemos traduzir também como almas, que tentam se conectar, mas nunca conseguem, porque as pessoas, os proprietários, os donos, os responsáveis por aquela alma, por aquela sombra, não estão fazendo o esforço necessário, não estão conseguindo fazer realmente com que essas vidas se reconectem. Esse casal está em crise e a gente vai acompanhando o dia a dia deles ali, se afastando cada vez mais. Algo muito ruim aconteceu, que eu não posso revelar para vocês, porque senão eu vou estar estragando, mas vários cômodos da casa são mostrados, e cada vez que esses personagens chegam nesse cômodo, alguma memória volta, algum sentimento vem à tona novamente, e a gente vai vendo isso acontecendo sem sequer o curta precisar utilizar de nenhuma palavra. Cara, a gente vê a mãe chegando ali no quarto, sentindo a nostalgia, sentindo ali toda a sensação, a dor, que aquele local que foi uma hora de tanta alegria consegue passar para ela. Momentos e locais que eram tão felizes acabam sendo dores, acabam se tornando sofrimento, acabam se tornando falta e mágoa. A gente vê como é pesado a depressão, a dor, a falta que eles estão sentindo, e o distanciamento que isso vai causando nas pessoas. A todo momento nós temos dois paralelos, nós temos o homem e a mulher afastados, mas unidos na alma. A gente vê aquelas sombras tentando se conectar. Ambos estão conectados por uma dor, e você só vai descobrir que dor é essa no decorrer da animação, no decorrer do curta, e se você realmente for assistir o curta. Eu não vou dizer a vocês qual é a dor, nem o que é que está fazendo esse casal se separar, mas eu confesso para vocês que vai ser um soco no estômago. Velho, o curta consegue ainda fazer críticas, consegue ainda nos apresentar tudo aquilo que nós precisávamos ver, simplesmente naqueles mínimos traços rabiscados. Eu amei a opção, a escolha que eles tiveram de utilizar traços assim, de utilizar o minimalismo, sabe? O plano de fundo branco para simbolizar ali a falta, o plano de fundo branco também para simbolizar ali que, para se reconstruir, para se construir algo, basta que se tenha uma folha em branco. Com uma folha em branco, um lápis, a gente consegue rabiscar, consegue criar uma história. Então, cara, imagina que a sua vida está em branco. Você pode começar a escrevê-la, você pode começar a acrescentar coisas nela a qualquer momento. Você pode optar por acrescentar algo ou deixar como está, deixar tudo vago. Cara, é muito incrível e o final é surpreendente. Eu garanto para vocês que vocês vão ficar com o queixo caído e vão precisar de ajuda de alguém para te tirar dali, porque são 12 minutos de pura pancada. Durante esses 12 minutos, eu queria convidar vocês a assistirem esse curta, né? Da seguinte forma, desliga seu celular para você não ter nenhuma notificação. Pede para que se alguém estiver com você, não converse com você. Se concentre 100% na obra. São apenas 12 minutinhos e eu tenho certeza que você consegue fazer isso, porque vale a pena. São 12 minutos que você vai ficar na frente da tela, simplesmente abismado com tudo o que você está vendo. Tantas, tão poucas coisas na tela, mas tantos significados. O pouco que quer dizer muito. Velho, se algo acontecer, te amo. Super vale a recomendação e eu super gostaria que vocês assistissem. Claro, se vocês estiverem com a cabeça boa. E se você assistiu, comenta aqui o que você achou. Se você vai assistir na posteriori, se você pretende assistir, comenta também, porque super vale o comentário de vocês, o engajamento me ajuda muito. Não esquece de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que vão se interessar por esse tipo de animação. Então, super recomendo e gostaria muito de saber a opinião de vocês. Uma vez mais, muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Este foi mais um Marte de Guerra. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.